Na segunda parte da nossa cobertura da 32ª Vaquejela de Barrilhinha, você vai conferir a corrida de Mourão, missa e cavalgada do vaqueiro, além de uma entrevista com o prefeito Léo Costa. E no decorrer, amanhã, depois da manhã, nós vamos ter novas e novas entrevistas, inclusive com o secretário de Cultura, Amarindo Alves, que lançou pela primeira vez o boi dos lençóis, que nós mostramos ontem e vamos continuar mostrando. Veja bem, Barreirinha, você mora no meu coração. Curta agora para toda a região do Munim, a Difusora e o Zé Cirilo mostrando para você essa festa que ficou na história deste ano e na saudade do meu coração. Joga no ar, vamos lá. Três dias na segunda parte da grande parte da da decisão S, nós só temos que agradecer e parabenizar a prefeita e a missa da verdade juntamente aqui na cidade de Barreirinha com o prefeito Léo Costa. Não quero não parabenizar a prefeita. Não quero não parabenizar a prefeita. Música Aconteceu entre os dias 19 a 26 de julho, a 32ª vaquejada São João dos Lençóis em Barreirinhas. O evento é considerado a maior festa cultural e popular do polo turístico dos lençóis maranhenses, que atraiu turistas de diversas partes do mundo, além de vaqueiros, que estavam em busca do prêmio no valor de 101 mil reais e um carro zero quilômetro. Para ganhar o prêmio, os vaqueiros tinham que disputar a tão famosa Corrida de Mourão e a disputa estava acirrada. Durante a vaquejada realizada na Arena Folclórica do município, o público contou com as melhores apresentações com bandas e grupos como a Dança de Peneira Tapuio, Dança Country Espora de Prata e o Boi Brilho de Urbano Santos com suas Belas Índias. Música Quem esteve presente nas apresentações foi o prefeito Léo Costa, que falou um pouco mais da festa realizada no município. É uma festa também e hoje faz parte do calendário da Rota das Emoções. Então, a cidade vive este clima, a população gosta, a população adora. Nós tivemos apoio também das forças policiais. E nós também, a vaquejada, já está dentro do calendário turístico e cultural do estado do Maranhão. Então, Barreirinhas ganha esta belíssima 32ª vaquejada, se firmando como uma das grandes cidades regionais. E mais, nós também, indiretamente, estamos comemorando, já antecipando a comemoração, pela vinda da Tocha Olímpica Barreirinhas. Está confirmado isso, prefeito? Está confirmado. Três cidades do Maranhão receberão a Tocha Olímpica. Barreirinhas, São Luís e Imperatriz. Agora, tudo isso é o seu trabalho. Você tem feito um trabalho de dedicação, já foi prefeito aqui uma época que já se foi, e agora está renovando, realmente. E essa felicidade está estampada aqui no seu último. A gente vê que é verdade, as suas palavras estão todas verdadeiras, né, Léo? Pois é, no ano passado, no ano retrasado, você esteve no aeroporto antigo e no aeroporto novo. Hoje, o aeroporto novo está homologado. A SAC, a Secretaria Nacional da Aviação Civil, anunciou o investimento de 13 milhões de reais no aeroporto novo, aí no esforço conjugado com o governo do estado também, de forma que até o final do ano nós teremos linha aérea regular, ligando Barreirinhas, a São Luís, a Parnaíba e a Fortaleza. Mas o Zequinha me contou, Sandra, sobre a inauguração de escola, você lembra que há dois anos atrás nós tivemos aqui, mostramos aquelas escolas que eram taperas no povoado, essas escolas realmente estão aí, praticamente, grande parte inaugurada, né, Sandra? É, uma boa parte das escolas já estão sendo inauguradas, e isso é resultado de um esforço, né, do governo, da população, também podemos dizer assim, porque tem colaborado com o governo, e de todo o secretariado que trabalha exaustivamente, dia e aturnamente, para que a cidade possa elevar o seu patamar de qualidade de vida e de atendimento aos direitos, sobretudo das crianças e adolescentes dessa cidade. Além da Corrida de Mourão, que envolve diversos vaqueiros, foi realizado também a missa e a cavalgada, que partiu da Igreja Matriz até o Parque de Vaquejada. A Princesa, a Duquesa e a Rainha do evento estiveram presentes na cavalgada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho